tudo e na ponta vida só tem esse dia, tudo tem sentido mas eu também quero o dia tem copo de renas e rio conta todo dia salve meus lindos e lindas, Vini Cardoso na voz hoje eu vou estar trazendo um vídeo que vocês amam muito que é vídeo de Omegle mano, meu público curte muito esse tipo de vídeo tanto o pessoal do TikTok, tanto o pessoal, o público novo que eu tô conquistando aqui no YouTube e mano, quem curtiu essa música de início é de um parceiro meu que mora aqui perto mano ajudem ele mano, porque ele é muito talentoso, quero ver ele crescendo então o link vai estar na descrição quem quiser acessar, agora bora pro vídeo tão bonita, parece até um açaí eu já te vi no TikTok você não me viu nem no TikTok nem aqui eu me sinto foda puta que pariu foi pô, só fui pegar um copo d'água pra beber meu Deus já matei minha sede agora meu Deus tá muito lindo eu sou uma pessoa inexistente foi? perfeito perfeito eu sou fake, ó porque ao mesmo tempo que eu tô aqui, eu posso estar aqui faz mal pra aparecer aqui atrás agora seu pai? peraí, deixa eu buscar ele vale assim ele falou que te ama, mas que não vai votar não triste, agora fiquei bem depressiva né não, mas ele te ama, é o que importa? ele pediu pra eu te mostrar um coelho, então eu vou te mostrar não sei o motivo ele disse que isso te faria feliz e ele disse também que ele acompanhou todas as suas conquistas, mesmo de longe que conquista? não sei, você deve ter tido algumas como é teu nome? meu nome? você pode me chamar de bolacha pela minha cara que você gosta de fazer? eu gosto de cantar sério? então canta uma música pra mim calma fiquei até ansiosa qualquer alguém que você quiser cantar olha, eu vou cantar um eu vou cantar mágico pra deixar em clima de festa então eu vou botar uns balão pra gente, tá? vai deixa eu te pensar em uma música é que é bem difícil eu pensar em uma palavra não, deixa eu pensar em qualquer tempo que você precisar tá vou cantar a música do do de la cruz é uma música que vai pra todo mundo qual do de la cruz? não sei se o conhecimento me leva conheço, conheço você aceita um drink antes? pra melhorar a sua voz? não sei se então pode beber um pouquinho tá bom sim velho, pode esquentar, velho vai, velho eu tenho um pouco velho ainda, calma eu vou cantar baixo, tá bom? tá ó segura-me entre os dedos e enxaca-me até os desejos caraca ó conta as maçãs aqui de cima pra baixo e do lado pro outro como assim? como assim? ó, conta todas as maçãs que tem na sua tela 10 tem 10 tem 10 tem 10? essa foi a nota da sua música parabéns foi muito bom obrigada e aí o que você anda fazendo de bom por aqui? hoje? aham eu assisti sério você assistiu sério? interessante tá muito calor por aí? tá tá você aceita um sorvetinho? calma isso aceito mas não repara pode, pode pode por causa da minha é porque eu tô sem aliança mas eu vou te dar uma mel de cor só não repara que eu tô com esse cabelo todo bagunçado parecendo aleanta eu vou cortar essa do nosso casamento prometo mas fica no bicho de qualquer jeito toma meu mel de cor finge que é aliança bota de novo ai que fofura gente tem que me casar cara ó, sabe essa luz aqui? sim pode usar pra você começar a escrever a nossa história e eu já boto a primeira palavra nela tá calma, eu estou emocionada pera ainda, pera ainda, eu vou escrever pra tu uma coisa também ó use esse lenço aqui ó que vai ser a nossa onde a gente vai passar a nossa lua de novo mas pode usar essa bandeira pra gente jogar suas lives pô, mas você falando de casamento mano eu fiquei até pensando aqui imagine nosso filhinho jogando uma bola no nosso jardim ah eu tô emocionada 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 mas primeiro a gente tem que ensinar ele a estudar né pra ele ser uma profissão inteligente exatamente ele tem que ter disciplina exato concordo com você mas o primeiro presente que eu vou dar pra ele vai ser um carrinho da Fórmula 1 da Fórmula 1 boa ou será que ele vai preferir um caminhão o carrinho o carrinho o carrinho né com certeza ele vai ser um menininho sereleque eu acho que ele vai ser danado também acho que ele vai ser danado será que ele vai gostar de futebol ou ele vai preferir basquete? eu não sei tu gosta de que? futebol ou basquete? eu prefiro skate pra ser mais realista nossa vai casar comigo certeza olha eu acho que a gente já tem tudo realmente a gente já foi feito um pro outro sabe? eu também acho mas sabe tudo que eu queria no momento mesmo agora? hum opa errada aqui entendeu? hã? pô mas assim se o destino quiser que a gente namore mesmo que aparece um coração na minha tela desenhado não vale ser coração tem que ser desenhado por uma uma mão de uma artista que não é muito bom caraca cara nossa eu acho que realmente é o destino é o destino mano agora eu tenho certeza sim a gente e eu tenho certeza nossa eu tô sentindo aqui ó no químico é sério eu juro que eu já te vi não você já me viu eu já te vi em algum canto não 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 eu também já te vi em algum lugar mentira não me viu não você tá ficando doido e sim ó te vi nos meus sonhos tenho certeza que era você mas é sério eu não tô brincando eu não sei porque mas eu vou te vi eu tenho certeza eu sou útil que me conheço que eu já tive no tiktok no tiktok? será cara? não acho que você deve estar me confundindo você deve ter visto o meu irmão gêmeo aham deixa a minha irmã do teu tu tem tiktok? é ele tu tem tiktok? não nunca ouvi falar tem sim não tenho não tenho não tenho? por favor confia em mim como é que a gente vai casar desse jeito? não tenho tiktok bicho eu sou uma boa pessoa olha antes de tu antes de eu te encontrar eu tava chorando sério? tipo chorando por mim hum hum eu tava chorando antes de te encontrar sabe como que era meu mundo? todo preto assim era nada eu entendi era vazio mas por que você tava chorando? pô porque primeiro que eu tava bem insegura porque assim eu entrava sempre entrei nesse aqui né no caso tipo maquiada e tal eu sou bem insegura entendeu? ai eu fui eu vim hoje que eu tava chegada pra fazer até porque eu não to eu não saio muito sabe de casa ai eu entrei aqui eu to sem maquiagem e tal eu tava tipo me sentindo muito feia tipo eu já desliguei a luz ai eu liguei agora né ai foi quando apareceu é louco você é linda pô fica se sentindo assim não se tivesse alguém que eu daria a premiação de pessoa mais linda do mundo nesse momento seria você pode ter certeza mas esse tipo de pessoa que te faz chorar eles pra mim são o tipo de pessoas que eu vomitaria na cara eu realmente tenho nojo deles porque você é uma pessoa especial e me fez dar risada e você é tudo de bom você também eu não tenho figurinha até porque nenhuma figurinha é o suficiente pra poder escrever o quanto eu te ajudei nossa senhora agora eu fiquei até vou até me mudar aqui aparece agora na minha casa vou aparecer, vou aparecer eu vou colocar um óculos esse aqui dois tu botou aqui ficou bom? ficou você poderia utilizar também pra enxergar que eu sou o amor da sua vida né mas você não vai me fazer de palhaço não né vou não te juro tem certeza? tem óbvio aqui ó porque olha o palhaço malvado que eu sou eu tenho medo de palhaço sério então vou tirar essa aqui me lembra você todos os gatos me lembram tudo você merece até um colar de pérolas então vou te dar vai me dar tem gente que fala que eu sou muito cabeçudo que eu pareço até um astronauta você acha isso? não não acho e um vampiro ai eu tava até pensando tava até falando pra minha voz que eu queria namorar com ele cara ai ó o vampiro está aqui prazer Eduardo ó mas promete pra mim que você vai se previnindo do corona nessa quarentena? eu prometo é uma obrigação né no caso você embrulhou meu estômago e deixou minha cabeça cheia de estrela passando assim fiquei tantinha eita não mas eu to ficando sem jeito calma 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 eu to gelada eu não to eu louco mas se você ta gelada eu vou chamar um SAMU pra você ou alguém que saiba prestar socorro de imediato pode ser até um policial você é de onde? eu sou de presidente prudente de São Paulo e você? fortaleza fortaleza vou viajar pra ir pra gente construir nossa história então o é sério mano eu acho que hoje tenho um cupido no meu lado e essa flecha rasgou cara rasgou Sério mesmo Já imaginou nessa festa de casamento Aqueles óculos com abacaxi em cima, sabe? Ah, eu sei Ou então os óculos de coração De coração? Esse é o meu boteco, infelizmente Mas eu tenho uma coisa melhor Uma barba E agora você pode me chamar de senhor bigodão Sério, mas... Mas acho que hoje à noite eu vou sonhar com a sua boca E eu queria tanto ela na minha Uma piscadinha Poxa, mas Se não der certo por amor, eu vou fazer por macumba Eu vou cagar uma macumbeira Você vai pegar uma macumbeira? Pra você Pra fazer por... Se casar com macumba Já conheceu a gente numa praia? Sim Olha só Cheio de frutas pra gente comer assim Fazer um milho ou alguma coisa Não sei a receita que tem com milho Pô, mas podia... Eu acho prático Já pensou no friozinho também, uma neve assim Ar-condicionado no 15 Boa, seria boa Você gosta do meu sorriso? Gosto É, que bom Feliz, não é? Feliz Deixa eu ver qual que é esse Ah, acabou todas as minhas figuras Não tem mais Pois é E será que na cama a gente ia pegar fuga? Será? Entendi Pô, mas você é tão linda Que se eu fosse você Eu ia ficar o dia inteiro me olhando no espelho Eu faço... Quanto será que é uma passagem pra ele? Uma passagem pra cá? Não sei, deixa eu calcular aqui É que são muitos números na minha cabeça Ele vai usar tudo Poxa, eu acho que deve ser uns 500 reais Mas não tem problema Eu faço esse dinheiro vendendo água se for preciso Nossa Tu precisa ir e eu vendo aqui Então faz o seguinte Tô indo pra ir agora Eu queria um monstro Eu acabei de ver, tô aqui Só que tu voltou Olha só Pô Eu acho que eu fico melhor assim Poxa, vida Agora eu sou o senhor Coquinho Como você está, minha querida? Muito obrigada Pera, eu não tirei o efeito não? Eu acho que eu tô com algum efeito, né? Ou eu sou feia assim mesmo? Não, você não é feia Não vem com essa Deixa eu ver O senhor Eu não tô com esse efeito Tá bonito Estou brincando Então faz o seguinte Eu não queria falar uma coisa pra você, mas Assim, eu tô muito apaixonado, sabe? Tipo, eu queria pedir uma opinião sua Tipo, sincero agora Coisa de duas pessoas que querem se ajudar Você acha que eu devo namorar com essa pessoa aqui? Pera aí Você acha que eu devo namorar com essa pessoa aqui? É... É... O que você acha? Eu pedi te perguntar uma coisa Se tem problema te posicionar no meu canal Porque eu gostei bastante de conversar com você, tá ligado? Você não tiver problema Não, não tenho Eu só quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver